O barco balança pra lá e pra cá Às vezes parece que vai naufragar Mas Jesus não deixa o barco virar Porque nele também está Às vezes me sinto cansado de tanto lutar A cruz pesa tanto que penso até mesmo em parar Mas olho pro alto e penso Em tudo que Jesus passou Por mim ele sofreu No entanto não caiu Mas olho pro alto e penso Em tudo que Jesus passou Por mim ele sofreu Foi grande o seu ano O barco balança pra lá e pra cá Às vezes parece que vai naufragar Mas Jesus não deixa o barco virar Porque nele também está E o barco balança pra lá e pra cá Às vezes parece que vai naufragar Mas Jesus não deixa o barco virar Porque nele também está Pensando em seu sofrimento Sofrimento então é aninho O meu sofrimento é pequeno E assim vou seguir E assim vou seguindo O meu sofrimento E o barco balança pra lá e pra cá Às vezes parece que vai naufragar As vezes parece que vai naufragar Porque nele também está Porque nele também está E o barco balança pra lá e pra cá Às vezes parece que vai naufragar Mas Jesus não deixa o barco virar Porque nele também está E o barco balança pra lá e pra cá Às vezes parece que vai